Galera do canal Versátil, eu sou o Gênio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Gênio. Esse aqui é o aguardado, o pedido, o famoso, o famoso Espinardi, Resting Piece, Micaela de Fidelis. Mano, é isso aí, nem vamos enrolar muito. É a diz, chegou a hora da resposta. Pronto final, acabou. A gente tem um recado pra vocês que é o seguinte, a gente tem um e-mail que a gente sempre fala nos vídeos, mas dá uma atençãozinha aqui, nesse e-mail a gente tem vários serviços, você pode colocar sua música na intro, você pode um protométil, uma análise, além de várias outras coisas, playlist, então dá uma atenção nessa parada, você que faz música, pode ser o seu momento. Exatamente, tá ligado? Além disso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, oficial, Jair Beltrão Oficial, no Instagram e no Twitter, além do Versátil também, certo? Portal Usado, que agora tem página no Facebook. Exatamente, isso é uma novidade, a gente vai estar mandando pras pessoas aí que querem ter adicionado, se você não ter adicionado, vai lá e segue o Facebook. Link na descrição, além do react dos membros que rolou essa semana, agora tem a playlist zona lá pra você ver no canal, tá bonitona, então se liga nisso aí também, quem quiser virar membro. Fé, vamos reagir agora, finalmente. E família, quase que eu esqueci de avisar, saiu o Castelo lá, clipe no meu canal, tá? Não poderia deixar de avisar que ia sair o Castelo no meu canal. Obviamente. Com o Jaya, Santiluca, Orgut Boba, Rui Tá Brabo, confere o clipe lá, enfim. Me disseram que seu flow sempre é o memo, tá a foto do cara até você trair seus amigos. Eu tentei escutar sua música de novo, o único flow que é diferente foi que se roubou domingos. Bobo, 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 Ficou fio, para de lamber o édio. Rap, sabe que ele é seu sugar daddy, solta pra na cara de arrombado, mato o MC, Mãe, já tô na caneta, cê na conta, bem da pena, olha, mano, já comprei sua etiqueta, que depois é sua homenagem. Eu já te mandei pra gaveta, zé buceta, fala, fala pra caralho, mas eu falo da verdade. Vem, fude com o espinade, me liado, que eu tô nessa caminhada, faço tudo pelo rap, cê faz tudo pelo hype. Shhh, anota esse recaide. Deixa que eu levo no peito, te presto a caneta do pai. Na rima, vou matar você, vai ter que voltar a vender o CD do Haikai. Sei que é meu fã, eu te mando o boné, não dá massa, desculpa, não fica de má com o espinade, fudendo com o gang. Estão on? Não, gang está da arma de água. Não sabe de nada, só fala se caca, sei do deboche que as minis planou. Céu comedor, mas elas fotou que na cama só aguenta tomando Viagra. Calma, respira, calma, respira. Calma, respira, calma, respira. Falou na sua live, me chupar de tabela, já tava na cena em 2006. Se eu pensasse machista igual tu, cê me chupou uma cinquenta vez. Mentiu que agrediu meu amigo, sua vida é mentira, seu falso universo. Juntas corrente seu carro, do espinade não vale uma linha do verso. Pô, 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 pô. Se continuar falando, eu te mato de novo, não sai perder fértil. Pega o pai do flow flipado, cê foi flopado, flow quadrado. Pau mandado, cê foi jantado, depois dessa treca e foi aposentado. Vai, essa eu não fiz pra ser hit, essa eu só fiz pra você. Se for fazer outra diz, me liga eu te ensino a escrever. Infoiza racional, cê pega a visão, se uma mosca meia sap, zunela. Aí Fidelis, explica pra mim, explica pros fãs quem é Micaela. É só de zoeira, é só de zoeira. Não fica triste não, cara. Rapaziada, pega leve com o menino que ele é novinho, ainda tem muito que aprender. Vinte e dois aninhos, certo? Começo da caminhada, é só no rap. É rap por rap, é na caneta, certo? Daquele jeitinho, mexe com o brinho. Onde cê tava? O que que cê fez? O que que cê fez? Aí. É, vamo lá, né? Pô, primeiramente, eu achei o clipe da hora pra caralho. Sim. Achei que o clipe foi uma produção bem maneira, bem no nível mesmo dos trampos que a gente vê no danácio, tá ligado? Todos envolvidos nesse vídeo, é o clipe cumprindo os protocolos de prevenção, covid-19, tudo. É. Isso aí, respeitaram aí o covid. Mas, tipo assim, é, mano, para quem gravou o clipe em basicamente um dia, foi uma parada muito bem feita, tá ligado? Acho que eles conseguiram um pico maneiro ali, eles só pegaram um lugar, tipo, uma área que tava meio que em obra, você percebeu ali, tá ligado? Sim. E gravaram a parada toda lá dentro pra dar uma cara mais underground, mais suja pra parar lá. Não, e é aquele negócio, tipo, eu já acho que, assim, bem como ele colocou no final do vídeo, já é algo ligeiramente complicado você gravar um vídeo com uma galera nesse momento da quarentena. Então, ele tinha que, no mínimo, escolher um local que fosse afastado de fato. E, mano, é isso, o clipe ficou massa, galera aí da produção, cadê, cadê, direção, Gabriel Brasil, vou falar o primeiro do clipe, pra depois chegar na música, tá ligado? Gabriel Brasil, David Leme, amassado, gostei como eu falei da direção, ele ficou muito boa, produção, Renato Luceno e edição, David Leme também. É isso, família, amassado, o clipe core, grade e tudo, gostei das coisas. O clipe, ele também, ele foi feito, tipo, pra mandar uma mensagem, pra ser uma coisa direta. É o Spinardi, a câmera e as outras pessoas que estão com ele, justamente, pra poder dar aquela pressão na parada, tá ligado? Agora, eu vou falar de treta, porque, galera, vai de treta! Ah, treta! Olha só, a música aí, eu acho que, dentro do objetivo... Não, eu acho que, antes da gente até falar do objetivo da música, também vamos falar do que eles falaram no final, que é aquele negócio. Não vamos nem ficar, tipo, alimentando nenhum tipo de treta desnecessária, ou seja, nenhuma treta que vai escalar pra algo físico, algo do tipo, porque, desde o começo, sempre foi da vontade das duas partes, resolver na caneta, e você consegue ver até na música, até o final, que a intenção continua essa. Então, vamos simplesmente passar por esse negócio e vamos falar sobre treta de música, ok? É, tanto que ele já deixou a brecha, que não sabe, porque qualquer coisa rola uma linha, talvez se rolar uma resposta ainda, outra do Fidelis, mas, enfim. Falando sobre a ideia, cara, diz, você já tá acostumado, é isso, é o cara massacrar o outro, falar um monte de coisa, ele vai jogar, liricamente, já fazendo um apanhado da música. É, vamos lá. Eu gostei, não gostei da música, muita gente se dividiu, mas vou falar logo, pra ser bem direto, a galera que se divide. Quem gostou, é a galera que gosta do... quem gostou da música, gosta dos Pirates, quem não gostou, provavelmente gosta da foda do Fidelis. Eu também tenho um ponto adicional pra isso, é aquele negócio, tipo... Não só isso, claro, teve gente que gostou mesmo da música, mas... Eu fiquei dividido na música por um seguinte motivo, eu achei que a música, pela estética dela, era muito boa, e, tipo... Eu não tenho que reclamar disso, é uma música... muito boa. Porém, aquele negócio, a estética, principalmente quando a gente tá falando de uma diz, ela não é a única coisa que conta na música. Exato. E não é necessariamente que o que ele esteja falando esteja ruim, não quer dizer isso, só quer dizer que, tipo, eu acho que, pro nível da estética, é um pouco distoante de algumas coisas que podem gerar expectativa no público pelo tamanho do peso. A gente tá falando de uma música que, tipo, tá em primeiro do stand talk no Twitter, tá em quarto, tá todo mundo falando sobre isso. Então, tipo, do meu gosto, eu gostaria de ver um pouco mais, por mais que ele tenha tirado umas coisas... Por exemplo, aquela parte de explica quem é a Micaela, a partir do momento que o mundo me explicou quem é, não é, tipo, não é que, tipo, seja zoado, porém, eu entendi o porquê que ele zoou, eu não sabia sobre esse fato e eu achei engraçado. Mas não é que, tipo, seja pesado, só é engraçado, tá ligado? Eu acho que a Diz, fazendo um... fazendo um apanhado das informações, a gente percebe que o... A gente percebe que o Spinardi, ele vai jogar bastante aí, tanto no tempo de caminhada dele, na experiência, de ter esse respeito, essas referências, ele fala sobre racionais, tá ligado? Exatamente. Ele vai trazer as referências dele na cena, o quanto ele já é respeitado, quantos anos ele tem de pista, pra uma pessoa que ele considera nova na cena, vir querer, como falar, essa pessoa ainda tem que comer muito feijão com arroz, tá ligado? Ela tem que fazer muita coisa, correr muito atrás, pra fazer o que o cara fez, tanto que ele gasta, falando, porra, se eu ficar falido, vai ter que vender esse dedo ao iCard, igual ela fazia lá atrás, tá ligado? Exatamente, mas aí é que tá, é... Justamente porque eu acho o Spinardi um puta do MC bom, que eu acho que eu tenho certeza, que, porra, foi justamente, foi provavelmente um bagulho muito rápido, mas eu sei que ele conseguiria fazer mais do que isso. Não sei também se, tipo, as coisas que ele usaria pra fazer mais do que isso, poderiam ser interpretadas de uma maneira meio zoada. É sempre uma coisa complicada. Isso é uma coisa complicada atualmente, tá ligado? Exatamente. O cara vai fazer uma diz hoje, galera, ele também... Ele vai, ele vai pisar ali, mas ele também não vai depender na Alopra, porque ele sabe que muitas coisas podem ser mal entendidas e, enfim, construídas, ideias erradas, e não é isso que o Spinardi quer passar. Ele é bem direto na ideia dele, ele vai gastar bastante, tá ligado? Vai trazer muito essa parada sobre a caminhada dele, sobre a questão de flow, estética dos caras, essas paradas... Ah, copia flow, ah, repete bagulho... Eu acho que, por uma diz, ele jogou limpo demais. Esse aqui é o bagulho. Ele tem muita habilidade e é isso, tá ligado? Foi tipo isso. A diz ficou massa, só que ele jogou meio limpo. Tu queria que ele ainda fosse mais matado, mais fechado. Exatamente. Eu queria que... Ah, o que aconteceu no filme? Eu queria ver uma disputa lírica que, tipo, doesse como socos. Não precisa ter porrada para as pessoas se amassarem mentalmente. Eu achei que, tipo... E eu poderia dizer que a parte, digamos, que do The Fidelis também foi uma cutucada, não foi nem uma parada de dieta. Então acabou que foi, tipo, foi limpo por limpo. Então é... É, entendeu? Ninguém realmente... Vem broxado. Ninguém... Boom! Mas eu gostei também. Eu acho que as duas músicas são muito... Acho que as duas músicas são da hora, independente. Tanto que quando a gente fez o react lá da Ricardo, Exatamente. Bem antes desse, nem sabia da treta. E, tipo, Spinardi consegue fazer uma resposta que eu achei que a música tem bastante qualidade. Tem esse detalhe. Poderia ser mais pesado. Porém, dentro da proposta dele, de até onde ele pode ir também, eu acredito, para não chutar o balde. É. Eu acho que foi bem legal, tá ligado? Ele conseguiu entregar. Galera, aqui, esse trampo, a gente está analisando literalmente a música. Nem pensando tanto na 30. Porque a tanta gente não liga, na real, entendeu? Como diria? Como diria coisa nossa? Humor, diversão, vamos lá, vamos sorrir, galera. Tá ligado. Mas a música entrega os objetivos. Com certeza. Gastão até a parada do drop no beat do Spike. Os caras focaram muito na placa do... Por isso que eu falei. Tipo, é um tema estético que é foda. E é por isso também que a música, ela vai ser muito escutada. Tipo, independente do que eu falei aqui, ela vai ser muito escutada e a música é boa. E, mano, ele estava reclamando do Speed Flow. Eu achei que ele trouxe, tipo, os Speed Flow que ele costumava trazer antigamente, que é muito mais drive do que o que ele fez. É tipo, eu acho que... Independente, eu também não acho que é ruim, porque não tem nada a ver, tá ligado? Não a ver de uma escola antiga da cena, gringa, tudo, que, mano... A TrueDatrue, eu acho que quem quis usar esse argumento do Speed Flow, eu acho que eles queriam dizer algo, talvez, talvez, não estou botando palavras no rumo de ninguém, mais parecido do que eu disse, só que não usou os argumentos certos. Porque a TrueDatrue é aquele negócio, velho, diz a diz, tá ligado? Tudo o meio que você quiser, o importante é o que você está falando. É, o importante é amassar o Amigo. Então, produção, André Naim e Ramiro, como eu falei, ele fala na música ali no final, mix do André Naim e Marta e do Brandon Duffey. Trabalha aí, vocês pediram muito, você é no canal da massa, e até por isso, todo mundo da massa, basicamente, aparece no clipe, é essa vibe, tá ligado? Mostrar que é mob, geral reunido, várias tretas, pó, 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 bagulho doido ali naquele clipe, meu parceiro. E no mais, acho que é isso, tá ligado? O vídeo, como eu falei, a gente não precisa ficar se alongando aqui, falando sobre a treta, porque se você quer saber sobre a treta, necessariamente, você vai lá no Marquinho, você vai no Marcos dos Andres ou no Twitter, e aqui a gente vai falar de música, é isso. É isso, tá ligado? Like, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, a gente falou no começo do vídeo, no Twitter, no Instagram, pó, toda, e não se esquece daquele... Quem ganhou a treta, digita 1 quem acha que o David Allen ganhou até agora, e digita 2 quem acha que o Spiroz ganhou. E digita 3 quem acha que vai ter os próximos capítulos. É isso, além disso, o e-mail tá na tela, o e-mail aí na tela é você. Eu achei lindo o que a gente falou, não, quero saber de treta, mas fala pra gente aí. Ah, tem que saber o que é o do público? Não, sabe, a gente não quer saber de treta, mas a gente se importa com o que você quer falar. E-mail tá na tela, contato lá, intro, react, todo esse tipo de trânsito conversátil, além disso, a família não esquece, segue a gente aí no Instagram, Twitter, oficial Jack, meu trânsito oficial, aquele pique, versátil, oficial também, tá? Tamo junto, página no FaceTime Online, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.